Olá, Cris, na Lorde Maior Ednilson Lourenço de Moraes, é o imitente da ignorância que se alimenta primeiro dela, é o imitente da ignorância que se alimenta primeiro dela, assim é, Lorde Maior 4 de 70, estamos trabalhando, depois vamos pegar a outra, 3 de 70, te dei pelo amor que expressei no contexto da imagem e mensagem, agora se teu mundo leu com um palavrão embaixo de calão, eu sinto muito, aí na mensagem vai um cara bem alegre, sorridente, com toda a alegria do mundo, com toda a frivoluzidade, com toda a iluminação, feliz dia dos amigos e os filhos da puta. 2 de 70, se não verdes a alma, não concluas com o embalagem que lhe foi dada, ou apresentada, isso é coisa de gente estúpida e burra, 2 de 70. Agora vamos a 1 de 70, todos são exemplos, caso contrário é tua escola de fé e medíocre hipócrita, Lorde Maior, Lorde Maior, isso já tem ensinado várias vezes, essa terra ainda não entendeu o recado, entendeu, não compreende, se faz de cega, surda e muda, lá na frente vai compreender, lá na frente, muito mais, mas antes ainda da minha partida vão compreender, porque eu sou uma caixinha de surpresa, mas não sou burro, não sou injusto e não falto com a verdade. Lorde Maior, estamos no 1 de 4, ainda falta mais 66 mensagens do astral, vibrando o amor que está no ar, um grande abraço.